O ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a meta é aumentar o número de turistas que visitam o Brasil para 10 milhões até 2022. Hoje são cerca de 5 milhões e meio de visitantes. Gastão Vieira lembrou ainda que o país está preparado para receber os turistas que vão acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada neste ano no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Eu quero dizer que as coisas estão caminhando, estão caminhando bem. Mostra-se que há um pequeno atraso aqui no Maracanã, mas mostra-se também que a Arena do Ceará foi inaugurada, a Arena de Belo Horizonte foi inaugurada, de Minas Gerais, existe já a Arena de Pernambuco marcando data para ser inaugurada, as coisas estão caminhando. Nós temos problemas no final do ano com o aeroporto, tivemos muito poucos, a imprensa quase não noticia, o que significa que as medidas que foram adotadas estão desafogando os nossos aeroportos. Dezembro é o mês típico para o período em que os eventos vão ocorrer. Enfim, trabalhamos com algumas dificuldades, mobilidade urbana é sempre um desafio, mas sou absolutamente otimista, como o governo como um todo é otimista, que no momento certo todas as coisas vão ocorrer. No Encontro Mundial da Juventude há um grupo dentro da Secretaria-Geral da Presidência, todas as medidas estão sendo tomadas, medidas de hospedagem, é uma hospedagem diferente em colégio, em albex, é um público diferente, são jovens, o público brasileiro é intenso, são famílias, mas tudo está caminhando dentro do planejado pelo governo.